É o Diplomata Sei que é clichê, fala do passado No fim de tudo, sabia que eu tava errado Esquecendo o presente, estando do seu lado Dói ter que relembrar Sete e meia, tudo acabando A chuva caindo e a gente lá brigando Eu infelizmente não queria assim Tem que acabar, tu se afastar Pra longe de mim, fui orgulhoso Mas corri atrás, me perdoa amor Me desculpa e vai Sei que te quero, não tem mais saída Só por favor, não acabar com a minha vida Eu lutava pra você voltar pra mim Quem diria o futuro não quisesse assim Eu errei, mas queria voltar E contigo reconciliar Dói, dói Ter que relembrar Sozinho em meu quarto Que tal relembrar Dos nossos momentos Do seu lindo olhar Será que você consegue enxergar O amor que eu tenho Aqui pra te dar Fui orgulhoso, mas corri atrás Me perdoa amor, me desculpa e vai Sei que te quero, não tem mais saída Só por favor, não acabar com a minha vida Eu lutava pra você voltar pra mim Quem diria o futuro não quisesse assim Eu errei, mas queria voltar pra mim E contigo reconciliar Dói, dói Tem que relembrar Eu lutava pra você voltar pra mim Quem diria o futuro não quisesse assim Quem diria o futuro não quisesse assim Quisesse assim Ei, mas queria voltar E contigo reconciliar Dói, dói Tem que relembrar É o Diplomata É o Diplomata